Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada A estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara Eu já conheço teu sorrindo No meio do olhar Teu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso é Sinto dizer Que amo mesmo Não tem pra te matar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Entre o que a gente combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço Vem na compra do ar E quando fiz que esqueço Eu não esqueci nada Cada vez que eu já consigo Para o abenço E se eu disser que já sei Que a gente vai rir E atravessa o teu futuro Faz-se das lembranças Um lugar seguro Um lugar seguro Vida a reviver O passado Em o passado Vida a reviver Eu procurei qualquer desculpa Pra não te interar Pra não dizer De novo Sempre a mesma coisa Falar Só me falar Eu já não tô nem aí Pra essa conversa Que a história de nós dois Não me interessa Se eu tento esconder E as mentais Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só desfaz E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo Eu me abrocio Eu mais Eu te perdi Vem Vida a reviver E se eu tento esconder E se eu tento esconder Eu faço o quê? Eu faço o quê? Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nem o passado Eu nem revirar o sentimento Revirar Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Sem querer Na sua vida Ah, 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 ah Eeeh, 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 eeeh... Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você, penso a conhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta, a nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Os seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Triste ao amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente canta, a gente canta A gente canta, a nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer até quando eu me deito Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Na, 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 na Na, 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 na Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas me dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona, a Luz de Cap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Pesavia lá que já fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te der Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vim confundindo a cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando faço No outro plano eu te devoro A linha tal Caetano, a Leona, a Luz de Cap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Bialax Fez a Bialax Fez os dinossauros Sem pesar nem nada Fez a Bialax 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 Eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Esperar e devorar você Esperar e devorar você Assim que o dia amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você? Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto Amar é um deserto E seus temores Vida que vai na cela Dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor É quase uma dor Só sem viver Se for por você É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar E eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí Um vendedor de flores A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade A quem acredita em milagres É isso aí Um vendedor de flores Um vendedor de flores Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores E eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade Hum, é isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Eu não sei parar de te olhar Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da calma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Pura, peito, diamante Corta a ilusão Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher De mulher Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar pistolina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vem, oh meu bem Não chore não Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Boy, I'm so happy Yeah, we have been Heaven blessed I can't believe What God has done Told us He's given life Isn't she lovely Isn't she lovely Made from love Isn't she lovely Made from love Isn't she lovely Made from love Amor Quero ver o sol nascer Lembre Lembra aquele tempo Amor Quando a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade É tão singular É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular O meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar Minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida Amém. Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Me desmancha quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver 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 Encontrei descanso em você Me arquitetei, me desmontei Enxerguei verdade em você Me encaixei, verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei, nem despertei Silenciei meus olhos por você Me atirei, precipitei agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei, te precisei Tanto que esqueci de me querer Testemunhei o fim do que era agora Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta Pra me reaprender e me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Eu que sempre quis acreditar Que sempre acreditei que tudo volta Nem me perguntei como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Quero ir Quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar com teu sorriso bobo Quero não desmanchar Quero me refazer longe de você O que há dentro do meu coração? Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que enganei Sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Eu preciso te falar Te encontrar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E conversar Depois andar De encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração 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 Música E depois Música Que sacudiar a fúria desse fronco Virar lapidar o sonho Até gerar o sol Como querer na Itania Nunca de bom Pai e mãe Poro de mina Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Já Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Anulou Da natureza Tudo mais Pura beleza Já A luz do grande prazer É irremediável Quando o grito do prazer A soltar o ar É irremediável O luar Estrela Do ar O sol e bom Que sacudiar a fúria desse fronco Virar lapidar o sonho Até gerar o sol Vamos querer cantanear o que é de bom Boa, estrela, do mar O sol e bom Pisar o dia Aparecer a fúria desse fronco Virar lapidar o sonho Até gerar o som Vamos querer javanear o que é de bom Boa, estrela, do mar É irremediável É irremediável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as giras do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas eu já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de cano alto Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço O tom das minhas músicas que eu canto Pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando eu chego ali E entro no elevador, aperto o doze que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Tchau 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 Um velho cruza a soleira de botas longas De babas longas, de ouro com brilho no seu colar Na laje fria onde parava sua camisa e seu alfoge de caçador Ó meu velho indivisível, avô e pai Ó meu velho indivisível, avô e pai Deblina, turba e brilhante em meu cérebro, tô a luz de sol A mamita matutina e transparente, curtina ao meu redor Se eu disser que é meu sabido, você diz que é meu pior É pior do que planeta quando perde um girassol É um teço de brilhante nos dedos de minha avó E nunca mais eu tive medo da porteira Nem também da companheira E nunca dormia só Dormia só Gal Ó meu velho indivisível, avô e pai Ó meu velho indivisível, avô e pai O Brasil cruza poeira, de fato existe, num bom mais leve, na validez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos, que amavam as pessoas que te dão. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de avogar. Na pedra de turmalina e no pegueiro da luzira eu me criei. O ava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Esse eu calei, põe de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar, até o meio da cabeça do cometa. Tirando na cacapeta, no jogo de improvisar. Entrecordando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa. Pra doutor não reclamar, não reclamar. Apocai. 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 Respirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor e pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta e assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando te conheci Ouvi dizer que você é um material para não terodo Pararapá Pá, pá, parapá Pararapá Pá, pá, parapá Pararapá Pá, pá, parapá Pararapá Desse eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas povo de ti Eu sei Descanso sereno e tranquila E logo o sol já vem Bobo sou eu Tão fácil Tão fácil cair na sua Tão fácil cair na lua Tão fácil cair na lua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção da lua Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Deixe eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Antes de mais Deixe eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas Deixe eu querer voar, enfrentar meus problemas Eu mirei na lua e acabei acertando as estrelas A 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 Lua e acabei acertando as estrelas E acabei acertando as estrelas Música E quem um dia irá dizer que não existe razão As coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão O Eduardo abriu os olhos mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto a Mônica tomava um conhoque Em outro canto da cidade como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal, eu não aguento mais verida E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho Que tentava impressionar O Eduardo meio canto só pensa Venir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor nem comentar Mas a menina era punk Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha 16 Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do pau Aos Van Gogh dos mutantes de Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão com seu avô Ela falava coisas sobre o Planalto Central Também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema Escola, cinema, clube, televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia Teatro, artesanato e foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Coisa sobre o céu, a terra, a água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar Ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem fujão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Mais ou menos quantos gêmeos vieram Batalharam E seguraram grana e seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade no verão Só que nessas férias Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia irá dizer Que não existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer Que não existe razão Que não existe razão Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você é de mim Eu não sei Não sei Não sei diferenciar Eu vim pra te mostrar A força que eu tenho guardado O peito tá escancarado E não tem medo Não tem medo Eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império É minha proteção É minha proteção O meu caminho é novo Mas meu povo não Meu coração de fogo Vem coração Do meu país O meu caminho é novo Mas meu povo não O norte é minha seta O meu eixo Eu conto a minha raiz E quando eu canto cor Quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você é de mim Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você é de mim Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Mas é claro que o sol Mas é claro que o sol Mas é claro que o sol Escuridão já vi pior, te endoidecer gente santa Espera que o sol já vem Gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém, quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mas não sabe, é assim Escuridão já vi pior, te endoidecer gente santa Espera que o sol já vem Nunca deixe que te digam que não vale a pena Acreditar no sonho que se tem Ou que meus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém, quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta O tempo começou O tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Ver a cidade se acender Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou entrar Você Não deixa na rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas talvez você nem queira ouvir Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou Pra gente agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar esse lugar Eu vou lembrar você A lua vai banhar esse lugar A lua vai banhar esse lugar A lua vai banhar esse lugar E o caso de que uma luz Eu vou lembrar você O caso de que uma luz Eu vou lembrar você Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser, somos quem podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Um dia depois o outro, como um dia, um dia comum Uma vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Nós somos quem podemos ser, somos quem podemos ter Um dia depois o vídeo, garotos inventam um novo inglês Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem Também tem Somos quem podemos ser, somos quem podemos ter Ando devagar porque já tive pressa Eu levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender as marchas e tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou contando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer Conhecer As manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer 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 as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De um grão de areia Fiz o meu castelo Com tudo de belo Mandei decorar Um amor cego e louca Paixão Abri meu coração Te deixei entrar Agi como pude Fui amor amigo Te dei um abrigo Cheio de alegria Só depois de um tempo Vim compreender Que não tive culpa Por perder você Se não era isso Que você queria É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem ruins Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor É muito mais forte Do que se imagina Minha estrutura Não olhe pra trás Doce criatura De cabeça erguida Te vejo partir Siga, vá em frente Te desejo sorte Para os sonhos teus Com toda certeza Vou viver os meus De alma renovada Eu vou prosseguir Deve ter alguém Querendo fazer par Com meu coração Uma só dorinha Não faz verão Mostrarei ao mundo Todo o meu valor É certo ditado Que águas passadas Não movem ruins Eu não ficarei Chorando sozinho Vou reconstruir Os meus sonhos De amor Não quero lhe falar Meu grande amor Das coisas Que aprendi nos discos Quero lhe contar Como eu vivi E tudo o que aconteceu Comigo Viver É melhor que sonhar E eu sei Que o amor É uma coisa boa Mas também sei Que qualquer canto É menor do que a vida De qualquer pessoa É melhor doar Por isso Cuidado Meu bem Há perigo Na esquina Eles venceram E o sinal está fechado Pra nós Que somos jovens Para abraçar Seu irmão E beijar Sua menina Na rua É que se fez O seu braço O seu lábio E a sua voz Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantada Como uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro de nova estação Eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você Que ama o passado e que não vê É você Que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá aí em casa Guardado por Deus Contando vil metal Vem agora é perceber Que apesar de termos feito Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos Pais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto